Nação mais que pompom maravilhoso, rebolando até o chão, ela rebola bem gostoso Veste com a imaginação mais que pompom maravilhoso, rebolando até o chão, ela rebola bem gostoso Veste com a imaginação mais que pompom maravilhoso, rebolando até o chão, ela rebola bem gostoso Veste com a imaginação mais que pompom maravilhoso, rebolando até o chão, ela rebola Welcome to Mr. Tie on the Mix Motherfucker Motherfucker Nação mais que pompom maravilhoso, rebolando até o chão, ela rebola bem gostoso Veste com a imaginação mais que pompom maravilhoso, rebolando até o chão, ela rebola bem gostoso Veste com a imaginação mais que pompom maravilhoso, rebolando até o chão, ela rebola Próximo dia